Um crime bárbaro, um crime absurdo, cercado por extrema violência, um motivo fútil, banal, teria sido uma discussão entre a vítima e o autor. A vítima é o V. Nilson Rodrigues dos Reis. Esse crime aconteceu em maio de 2018. Já na época do crime, a polícia havia identificado o principal suspeito, que era um vizinho, uma pessoa que morava ali nessa mesma pensão onde esse corpo foi encontrado. Mas somente agora a polícia conseguiu prender esse suspeito. Esse suspeito é o Gerlan Rodrigues Lima. Os dois com idade parecida à época do crime, vinte e poucos anos. Agora eu converso com o delegado, o doutor Raniel Almeida, para trazer mais detalhes sobre esse desfecho desse crime. Boa tarde, doutor. Ele confessa o crime. Foi uma discussão banal por conta de ciúmes de um namoro. Como que foi tudo isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Silvier. Ele confessou toda a dinâmica criminosa, tanto a prática do homicídio quanto a prática do esquartejamento. Ele aponta que teria agido sozinho, mas a gente tem elementos nos autos que apontam que o menor de idade teria o auxiliado a pelo menos esquartejar essa vítima. O senhor explicava que no lugar onde funcionava essa pensão à época, havia também uma antiga confecção com equipamentos, material abandonado, que foi usado nesse crime, na hora de esquartejar. Dá para dizer, ele confessa, foi algo premeditado? Ele já tinha uma rixa? Foi ali no calor de uma briga, de uma discussão? Não dá para dizer que foi um crime premeditado. Eles eram colegas, moravam nessa mesma pensão, tinham uma relação. No dia dos fatos, eles estavam assistindo televisão em uma área comum, ali daquela pensão. Como você mencionou, essa pensão já funcionou como uma antiga fábrica. Então, todos os instrumentos utilizados por ele, que foram uma faca, um facão e uma marreta, utilizados tanto para matar quanto para esquartejar a vítima, realmente estavam à disposição ali naquele ambiente. De modo que a gente pode dar credibilidade à versão do investigado, no sentido de que o fato ocorreu de forma eventual durante uma discussão. A polícia está divulgando o nome, a foto desse preso. Ele já tinha passagens? A polícia suspeita que ele possa ter cometido outros crimes? Sim, ele já foi preso por tráfico de drogas e porte de arma de fogo lá no estado do Tocantins. E a divulgação da imagem é também para caso alguma testemunha o reconheça, tanto com relação a esse crime, como com relação a outros, possa nos informar. Ele foi preso em Marianópolis, no estado do Tocantins, a 900 quilômetros de distância. Como foi essa investigação até que a polícia conseguisse prendê-lo? Desde o fato, a gente conseguiu identificar esse principal suspeito pelo crime, mas no dia seguinte ao crime, ele já deixou a Goiânia e passou a residir em várias cidades. Então, ele passou por Porto Nacional, por Palmas, por Pindorama. E durante todo esse tempo, a gente fez um longo monitoramento até que a gente conseguiu descobrir que ele estava nessa cidade, na cidade de Marianópolis, que fica a 900 quilômetros aqui da nossa capital. Deflagramos uma operação no dia 2 e depois de quase 12 horas de diligências lá naquela cidade, a gente conseguiu localizar e prendê-lo lá. O que chama a atenção é que, na época do crime, essa mala com o corpo esquartejado foi deixada dentro da pensão, num banheiro de uso comum. Ele não tentou esconder, ele não tentou tirar o corpo dali. Ele consegue explicar o que aconteceu? Ele não deu maiores detalhes com relação a isso. Ele disse que depois do homicídio, ele viu por bem esquartejar a vítima. A gente acredita que, após feito isso, por algum motivo de falta de logística, uma mala muito pesada, duas sacolas plásticas, talvez por medo de serem avistados na rua com esse tipo de material, eles decidiram largar ali naquele banheiro de uso comum, até porque era utilizado não só por eles, como por outras pessoas que se hospedavam ali naquela pensão. Então, a gente acredita que tenha sido mais ou menos com essa dinâmica. Para a gente concluir, doutor, o menor, o menor que estava envolvido, ele já foi identificado? A gente sabe que, por ser menor de idade, tem um outro tipo de segmento aí nas investigações, na conclusão do inquérito, do processo, mas ele se encontra em Goiânia, ele está foragido? Sim, esse menor, ele foi totalmente identificado, apesar de o investigado, o Gerlan, dizer que fez tudo sozinho, tanto o homicídio quanto o esquartejamento, a gente tem elementos para apontar que esse menor tem o auxiliado, pelo menos, a desmembrar as partes do corpo da vítima. E agora a gente encaminha a cópia integral desse inquérito policial para a DEPAI, a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, para dar prosseguimento, para que esse menor também responda na medida da punição dele. A princípio, a polícia sabe se eles continuaram mantendo contato, os dois suspeitos, o menor e o Gerlan, até agora esse momento da prisão? Não, nessa cidade que o Gerlan estava, esse menor não se encontrava lá, mas não dá para dizer que eles pararam de ter contato, porque esses dois eram amigos, inclusive já se conheciam antes de vir para Goiânia, então é possível que eles tenham mantido contato, mas agora na continuidade das investigações, a gente também vai trazer esse menor à justiça. Ok, então muito obrigada pelas informações, e mais uma vez, Silvia, a gente vê envolvimento aí de droga, do uso da droga, do tráfico de drogas, por trás da motivação tão banal quanto uma discussão para acabar de uma forma tão trágica, tirando a vida de uma pessoa. Obrigada.